Música Olha o que chegou pra nós, galera Olha o que chegou pra nós, galera A barca, Sepakó Sushi Burger Chegou pra nós É isso aí, pai? É o puro? É o puro São três lojas aí em Guarujá É isso aí, galera Sepakó mandou pra nós, aí estamos morrendo de fome Cadê o Felipe? Pai Caralho, não acredito Chegou realmente aí o O puro Nossa, tá vindo desde as cinco horas, ele falou Não É o puro, pai É o puro É o puro, é o puro, é o puro Chegou, rapaziada, chegou, bora É muito Rapaz, aqui é foda, hein, mano E aí, como é que eu vou ter? Olha, mano, é açaí do lado Pizza tem aqui Chegou japonês lá O barato aqui é louco, hein, tio Como é que faz o bagulho do fitness aqui? Garrafa de uísque Nossa pura, pai, que chegou pra nós aí De doce de leite Nossa, que isso é fortalecendo Nossa, tio Nossa, pai O bagulho é tenso aqui, mano Está sinistro, hein Mas fala aí, pai Qual foi a última vez que você teve um rolê tranquilão desse aí? Sem celular, sem brisa Comendo sushi Rapaz, agora eu já esqueci É, esse bagulho é bom Não tem Ah, é vida que gosta, né Não tem jeito O bagulho é vida boa Olha, mostra aí, pai Mais uma Olha, o motoqueiro veio dando grau, hein, tio O motoqueiro veio, o motoqueiro veio dando grau Vindo essa pizza aí Está meio bagunçado o bagulho E aí, galera, rapaz Manda mensagem falando que veio daqui Boa, velho Demais, velho Demais A galera gosta de vocês pra caralho Nossa, chocolatona Quer matar nós a pau, tio Vamos testar a Dani, pai Testar a Dani lá, loira do sul Vamos Vamos, pega ali, pega ali Leva pra ela lá Leva lá, pai, as duas Caralho, o cheiro, viado Tio, mandaram eu enviar Direto pra Franco Pizzaiolo Aí, loira do sul Mandaram eu enviar pra você Pra eu testar a sua fé Tá ligado Deixa eu sentir o cheirinho Maldade você fez o que você Maldade, hein, pai Sou atleta, o bagulho é foda, tio Mas relaxa Essa aqui não é cobre depois que você ganha, entendeu? Tá tranquilo Enquanto você não ganha, né, pai? Enquanto você não sobe direito no palco Enquanto você não faz um projeto certo Come, é melhor Deixa aqui já Você apura, né, pai? Você avisou, não avisou? Sim Que não ia meter o shape agora Que você ia curtir um pouco Vou deixar aí pra vocês Outubro começa Assim de alta Agora não vai ter que dar assim Já, né Aqui, ó Sai distribuindo pro pessoal da casa Você não vai não, pai? É Vou comer uma também É, experimentar Mano Parabéns aí, pai Você que é o pessoal Bom, eu vou parar aqui Que eu não sou atleta Opa Comprou a carta, pai É braço, tio Braço, tudo 50 de braço Pesa no volante Meninas Ih, dormiram, velho Claro que vai dormir Estradinha de boa Franco no piloto Tranquilo, pai Eu tô de olho fechado Pra não ver esses negócios aí Que ele tá fazendo Você viu? Eu também tô, pai Ah, mano Vocês estão tirando Eu tô dando na moral Eu tô aqui tentando me acalmar Tentando dormir 50 de braço Pesa no volante Ô, Cinti Você confia mais em quem dirigiram? Não, em tu Ah, rapaz Que boi Suave Fiquei com medo E aí, alemão Eu vi um no e-piloto? Ah, cara Ele... Pode dizer assim O carro chacoalha Mas não dá medo, pai O medo é foda, tio Eu tô de boa Tá nada, velho Não tô de boa Não Eu tive que fechar meu olho Real Não tô de boa Real, pai Eu tava até com sono Só não passou, mano O sono passou Passou Tog virou assim pra mim É alemão Torre-me de que jeito aqui, tio Não sei como Impossível Caralho Você já põe no bagulho Pra me esculachar, tio É só uma constatação de fatos Real, tô de boa Bom dia Tô um pouco gripado Meio de nossa de cima Tô na área Relite atacada Relite atacada É... Cansado Ontem Fomos pra praia Desci Subi no mesmo dia Tô extremamente cansado Tô indo fazer agora o teste Do coronavírus, né Pra eu ser aprovado No... Desimpedidos, né Tem que ter o teste Eu vou fazer o teste Pensou, mano Dá uma gripe Dá uma relite Dá a coronavírus Dá não E vou descer pra praia novamente Então hoje é sexta-feira E bora trabalhar Bora pra cima Vamos juntos Mais uma vez, galera O... Meu celular gravou sem Áudio Tô gravando aqui um áudio Só pra mostrar Tava abastecendo o carro Pra descer pra Guarujá novamente Então eu subi Tô descendo E eu falei do vídeo, né Por que que eu abasteço Nesse posto de gasolina, né O primeiro Tá na descrição do vídeo aí Então deixa o likezão E tô em Guarujá aqui Editando pra vocês Mas eu abasteci no Posto Rede JFD Fideliza Vem fazer o teste Do Covid aí Pra ver se a gente tem Então eu tô fazendo O teste do Covid aí, galera Vou ter que Mano, meter o catarrão Até os 5, mano 5,5 de cuspe, velho Quase ideia, irmão Não pode ser catarrada, velho Tem que ser só saliva Mano Nós vamos ser a maior torcida, viu, galera Terça-feira Tô gura ao vivo aí No Desimpedidos Bora bugar esse chat dos caras aí Pros caras mostrar A nossa força de quebrada Tio Vou meter gol, mano Falar pra você Se eu pegar a bola É dedão, mano É dedão sem dó no gol O goleiro vai pedir falta Porque vai ser dedão, filho Tô voltando aí Na minha rotina de treino de futebol E vai ser dedão, irmão Sem dó Caralho aqui, mano Que uma coisa da hora Então vamos tentar salivar aqui, mano 5ml, velho Coisa pra caralho Vou rolar no dia de cêssexta-feira Pra agora já, galera É o trânsito Pega a visão E hoje Tá vindo uma pessoa Pra ajudar no conteúdo Que a gente vai fazer Ajudar no Como é que eu posso dizer? Numa parada diferente, né? Porque eu sempre lidei com o YouTube Eu sempre lidei com vocês E pra mim é assim Sempre saquei da câmera e gravei Mas eu trouxe uma pessoa Ela é diferente, mano Ai, gente Tá bem? De boa Você é tímida? Sou Mas como que você Me explica pra mim Como que é uma pessoa Ser tímida e lidar com o teatro Como que você Lida com isso? Porque tem um personagem, né? Então não é você Você cria um personagem Pra poder Tirar a timidez Você vai criar um personagem com a gente, Pô? Será? Não sei, tô aí pronto Posso ver sua mão? Será? Deixa eu ver sua mão, posso ver? Ela tem a mão bonita, né? Esse olho seu é de verdade ou a lente? Eu comprei a lente no AliExpress Deixa eu ver? Manda o link pra ver se eu Posso ver? Galera, então acompanha Ela tá fazendo Ela tá tímida Mas é o seguinte Acompanha Que ela vai cuidar dos bastidores Pra gente Cuidar dessa parte aí De fazer um conteúdo diferente De trazer um conteúdo diferente aí Pra Mansão Hype E introduzir a parte teatral A parte Que ela já É considerada atriz, né? Já fez algumas É... Novelas? Não? Como é que chama? Não, eu tenho uma produtora Lá no Rio Grande do Sul Ah, então ela lida por... E a gente já trabalha em cima disso Então vamos pra cima Então vamos Ela é atriz Ela não quer falar Deixa com a gente Você acha que eu dirijo bem? Não dirijo? Qual a chance, mano? Ficou com medo? Não, não fiquei com medo não Dirijo bem pra caralho Chegamos Estamos... Chegamos agora Olha que legal Acabamos de chegar E o energético Tá... Ai... Tá vindo aí atrás de nós Chegou o puro Life Strong Tá vindo aí, ó Gente, ele queimou a tapioca Porra, não queimou Não, não queimou Não dá pra comer isso, não? Acho que não, Tô Melhor não É Que merda, essa panela esquenta pra caralho Que merda Tá zoando, né? Tá gravando isso aí, velho? Tô Isso aconteceu a peca, velho Fala pra galera que você não tomou banho Eu tomo, todo dia, gente Eu acordo, já tomo um banho E de noite, se precisar, tomo outro Você viu a menina que chegou lá? Ela tá tímida, né? Eu vi Achou ela bonita, você? Eu achei bonita É uma dela, né? É Entrevissou ela Eu olhei assim, eu falei assim Ai, ela tá vindo Ela tá vindo, eu vou gravar ela Tem jeito de modelo, do jeito que você fala É, não é? Aham É, não é? Tá Tá O que eu falei? Você já gravou ela? O que você achou da casa? Eu vi que você tá andando pela casa Cara, não encontrei nada É Tá tímida Tá tímida Mas isso é pra um tempo, ela Ela perde a timidez O que você achou do shape dela? Eu achei bonita Bonita ou não? É, eu gosto de ser magra também É um shape bonito E ela é uma magra que tem bonda, né? Você viu? Eu não reparei nisso, foi? É, então Cinturinha Tem que ver o olho dela Pra ela esconder o jogo Então mostra, já Mostra Ela tá tímida Não Você faz assim, ó Gente, eu tô tímida Só um pouquinho Tá tímida Eu tô com fome ainda Eu preciso se alimentar Alimentar Comer tapioca Para Não tem nada Não tem nada Tá indo comer, galera? Agora eu já não tenho corona não, velho Agora, o corona que eu digo É tipo, a galera toda normal na praia Todo mundo trabalhando já Metendo mal ao Dauto O Dauto tem a Q3 também pura, velho Já tá em um domo Ante corona Agora já o que? Tá num domo, anti corona Domo? Domo Que palavra é essa? Eu não conheço o domo É tipo, como se fosse um globo, assim, sabe? Ah, valeu por esse vocabulário Você descobriu isso no jogo? Não, tem uma série De domo? Foda, né? Ah, não, não, tô sabendo Inclusive, essa voz que tá aí atrás, galera Vai ter um vídeo específico explicando quem é que tá falando Então A pura Todo vídeo tem isso, né, mano? O Dauto é o puro Eu gosto de falar isso, galera Pode zoar O cara é o puro, velho Eu vou falar isso pra ele hoje Ele fica todo sem graça Não fica? O Cero é a pura, não É a sugadora Por quê? Por quê? É ela, a sugadora Bebom gorosenta que não toma banho Não, eu não gosto de gorão, velho Mas eu quero Tá um pouquinho Esse cara é famoso, né? Morra É o puro, pai? Espera aí, vamos ali, vamos ali Deixa o like, rapaziada Manda deixar o like Deixa o like, Gesso Muito bom o canal dele E aí, meu amorzinho aqui Só queria falar, Dauto Que você é o puro, pai Obrigado Esse cara é o puro, não é não? Obrigado Não é não, Sônia? Ontem responsável demais O Dauto é responsável demais É, cuidado Ele sororou pra festa ontem Eu e o Felipe A gente foi embora E o Felipe, é o puro ou não é o puro? A galera tinha que conhecer o Felipe fora das câmeras Fora do... Ele é desenrolado ou não? Desenrolado Desenrolado Muito bacana e gente fina Gente fina, isso é acima de tudo Gente boa demais Mas ele não é puro, o bichão é A cara dele Tá isso Vamos comer na onde aí? Não, tá no sushi burger ali? Aqui, o Sepakó Sepakó, sushi burger Ele queria ceder uns goró pra nós aí, pai Mas nós não bebe, né? Aí, colamos o Sepakó, sushi burger aí Fidelizando nós Vamos ver Mano, é só ele come tudo no quarto, velho Já tinha comido aqui antes, não? Já Qualidade, sempre Mas você veio comer aqui sozinho ou com alguma mina? Não, só com a minha esposa Boa Esse é um menino puro E aí, pai? Quantos anos você tem aí, Sepakó? 27 anos De sushi essas paradas? Só de sushi Sushi, 5 anos Do lunch e outros negócios Tem um, é, 27 anos total Mas tem quantos anos? Eu? Vou fazer 50 50 anos, velho 50 anos, moleque Fala aí Pai Você vê um cara de 50 anos E você vê o Gerson, velho? Eu nunca erro, pai Eu nunca erro aqui na dieta Quando eu tô errando, tu grava Não vale Mas é assim, ó Tô levando aqui já Aqui, ó Na viagem Porque quando o programa vem assim Vem pro restaurante O cara já leva pra semana Comida pra semana Caralho, velho Você tem que ir pra minha mãe 50 anos, velho Parece que você tem uns 33, 34 Tá bom, né, pai? 50 anos, velho Então é isso, galera Coma aqui no Sepakó Sushi Bugger, ó E vamos pra cima Galera Tô finalizando o vídeo Com a criação Do novo canal meu Os Grey O que que é isso Os Grey, mano? Que é O que? O meu? Não, a gente queria saber Se você sabe o que que é Grey Grey? É Verde? Não Também, vai É uma raça de alienígena Mansão Grey? É Eu nunca vou falar, velho Por que tu não faz uma mansão de anão? Pode ser também, pai A gente achou um anão na praia Imagina uma mansão Só de anão Tipo, 10 anões Imagina Não estoura se não quiser A mansão dos 7 anões A mansão dos anões Pai, não dá ideia Porra, não dá ideia, velho Vou voltar A mansão dos 7 anões Já era Não fala isso, velho A mão vai ser de lança no Instagram Quem é anão, fala comigo Já era Quem é anão, fala comigo Já era E aí, ia ser muito interessante A gente ia fazer uma lutinha Dos dois anões na praia Sentou, é Mas ele não quis Ele não topou Mas pintamos A cara namora, velho As galera que namora É, então Aí não deu certo Mas a gente falou Caramba, imagina Se a gente pega uns anões E taca mais anões Na nossa mansão Aí a gente falou Porra, por que não Uma mansão de anões? Mais legal ainda O anão Raça e alienígena É bom você estudar, viu? A gente vai conviver mais juntos Você precisa Com certeza O que você está na mão aí? Só com Com a pasta Deixa eu ver O Dalton É o puro Que fez Ele gosta Dá o sorriso Ele é puro, não é? Eu não gosto de falar isso E ele negociou Está negociando Os nossos empreendimentos Aqui em Guarujá No condomínio Então, mano Novidade Primeiro link da descrição Quero que vocês se inscrevam Lá Você que é gamer Você conhece alguém gamer E, mano Apresente esse canal A parada Surreal Que está vindo aí Lá só vai entrar gamer, mano Streamer E por aí vai E o bom Que é aqui do lado, né? Então dá pra fazer Dá pra fazer conteúdo Com as duas mansões E vamos pra cima Primeiro link da descrição Tamo junto É nóis